Os dois pilotos do super caravela da companhia de aviação suíça SATA, que a 18 de dezembro de 1977 se desvinhou no mar a 4 quilómetros do aeroporto do Funchal, conseguiram hoje provocar o adiamento sin a dia do julgamento em que o comandante e o copiloto eram acusados de homicídio por negligência. Um dos objetivos que nós tínhamos era realmente encontrar o avião. A princípio a aproximação, como a visibilidade não era muito clara, parecia uma rocha, mas depois a pouco e pouco foi-se formando, foi-se definindo a forma do avião. O avião está em bom estado, ele está partido ao meio, partiu na zona da asa, ou seja, dois terços do avião está intacto, está ligeiramente inclinado a bombordo. Demos com os motores, com as turbinas, depois avistámos as janelas do avião, ainda vimos assim de lado a cor vermelha, o avião é branco e tinha uma barra vermelha, ainda se vê um bocadinho disso, viu-se as asas, estavam inteiras no fundo, as luzes assim que entram no cockpit, na fuselagem, o avião ainda se encontra em bom estado, porque a parte são mais alumínio e dura bastante, vê-se os bancos estão completos, estão todos deitados sobre o assento, vê-se as prateleiras das bagagens de mão, portanto, e aí é como entrar quase num túmulo. Passaram 34 anos, o avião suíço é agora um túmulo a 105 metros de profundidade. O caravel da companhia SATA Société Anuam de Transporte à Iene, amarrou ao largo do Porto Novo durante a noite. Morreram 36 turistas que viajavam de Geneve para passar o Natal na Madeira. 21 passageiros sobreviveram. A cópia da vida magnética, onde estão gravadas as comunicações entre o avião e os serviços de controle aéreo do Porto Santo e do Funchal, está incompleta, pois nela faltam 7 minutos, onde poderiam estar gravadas as comunicações que clarificariam as condições em que se deu o acidente. Nunca ninguém tinha tentado encontrar os destroços do avião. O centro de mergulho do Clube Naval de Funchal e a equipa In Silence foram os primeiros. Nós conseguimos uma cópia do relatório do INAC sobre este acidente, em que nesse relatório mostrava o trajeto que o avião tinha feito. Peguei, portanto, transferi esse mapa, essa carta, para uma carta de navegação, juntamente com a posição que eu tinha, e coincidia a minha posição no trajeto assinalado no relatório. Mergulhar tão fundo é uma aventura ao alcance de poucos. A equipa, habituada a grandes profundidades, corre mundo à procura de navios afundados na Primeira e Segunda Guerras Mundiais. O Rebreeder recicla o ar que é inspirado e permite estar mais tempo debaixo de água. Falta ainda ver a parte do nariz do avião e do cockpit, que julgamos estar um pouco mais à frente. Pensamos voltar cá ainda para fazer essa parte, mas dois terços do avião estão inteiros e o objetivo está cumprido. O documentário vai ser visto na Euroteca, em Londres, a maior conferência técnica de mergulho do mundo. A história só vai ficar completa quando for encontrado o cockpit do voo VS-730, que partiu de Geneve e nunca chegou ao destino. A história só vai ficar completa quando for encontrado o cockpit do voo VS-730,